Alô gente, povo divino, olha só, hoje eu trouxe uma técnica de desenho, é uma técnica de desenho muito antiga, é a rachura, a rachura é uma técnica que dá volume, ela trabalha com sombreado e ela é feita com uma canetinha, essa canetinha aí, bique, é a mais simples que tem, a gente faz todo o trabalho, quem tiver curiosidade de ver, pode acessar alguns sites na internet que tem muita coisa, a rachura é um trabalho que é feito com linhas, podem ser paralelas, podem ser linhas cruzadas, podem ser quadriculadas, e quanto mais próximo as linhas, mais escuro, então determina o tipo de sombreado, aqui olha, eu fiz linhas muito pertinhas um do outro, acompanhei um pouco o volume da figura, e aqui eu fiz linhas mais clarinhas, e aqui eu ainda botei linhas transversas, aqui também eu vou fazendo da mesma forma, então, essa técnica, ela serve justamente para isso, para dar volume e para dar a plasticidade do trabalho que a gente está fazendo, isso é muito usado nos heróis de quadrinhos, nos desenhos de mangá também, é muito usado, e a internet está cheio disso aí, observem que o nome rachura não é com A, é com H, vem de rache, é do francês, é rache, rache que é machado, então, como se fosse fissuras, então, rachura, quando a gente vai fazer um trabalho com rachura, diz que vai rachura, o trabalho, tá bom? Então, eu vou fazer um desenho aqui juntinho com vocês, para vocês verem como é que se faz devagarinho, vamos observando, e aí vocês vão poder fazer junto comigo, pausando o vídeo, olhando direitinho, e vale a pena tentar, porque é uma técnica bem interessante. Bom, gente, eu vou começar fazendo aqui um desenho, que eu já fiz aqui um esboço, vocês sabem que para fazer o trabalho de desenho, sempre a gente vai fazer um esboço, é um lapizinho, pode ser o 6B, pode ser um lápis B, um lápis macio, que tem uma bolacha branquinha para vocês, então, o esboço a gente sabe que são linhas bem claras, que são traços soltos, nada muito bem definido, chama-se o esboço por isso, é só uma ideia do desenho, e eu fiz aqui um personagem, é um duende aí, eu não sei direito que personagem é esse, mas vai valer a pena a gente fazer a técnica da rachura. Então, eu já fiz aqui o meu esboço, já fiz aqui, lembra dos animes, que são olhos grandes, tá? Quem já tem prática no trabalho, pode fazer direitinho com a caneta, o esboço com a caneta, não tem problema, mas eu sempre aconselho vocês a fazer o esboço, porque o esboço é o lugar onde a gente pode errar, a gente tem borracha, a gente pode refazer, e como é um treinamento, a gente tem condições de aprender bem mais, quando a gente erra, refaz, erra, refaz, porque quando a gente faz, não acha legal e não pode apagar. Pronto, então, esse aqui é um esboço bem simples, depois dele, eu vou pegar minha canetinha daquela bem simples, posso trabalhar com aquela canetinha também, que a gente já trabalhou, que é uma canetinha 1.0, mas essa canetinha, ela não é ideal para esse tipo de trabalho, A ideal para esse tipo de trabalho é a canetinha que tem a bolinha na ponta, a esfera na ponta, a canetinha esferográfica, tá bom? Então, pode ser preta, pode ser azul, pode ser a cor que vocês quiserem. Então, como é que eu começo a fazer? Eu começo a fazer um esboço em caneta, tá? Vou seguindo o que eu já tinha feito a lápis, fazendo agora em caneta. Não vou fazer linhas fechadas, repare que a rusa faz um tracejado. Esse tracejado é justamente um esboço que a gente está fazendo dessa vez em caneta. Ah, a rusa não está passando exatamente por onde a gente desenhou. O esboço é assim mesmo. O esboço, ele trabalha no bom senso. Eu fiz várias linhas, vou passar aqui por onde eu acho que ficou melhor. Então, esse meu trabalho que eu estou fazendo aqui ainda não tem plasticidade nenhuma. Eu não estou usando ainda a rachura. Eu só estou esboçando, tá certo? Estou esboçando com a caneta, Até para que a gente possa visualizar melhor o trabalho que a gente vai rachuriar. Tá certo? Então, onde eu quero que fique mais escuro, eu vou fazer bastante linhas. Uma juntinha da outra. Bem juntinho, bem juntinho, bem juntinho, bem juntinho. Ó, aqui. Percebam que eu não estou pintando. Eu estou rachurando. Se eu quiser que fique mais escuro ainda, eu posso fazer linhas transversas. Olha. Olha. Se eu quiser fazer essa parte bem escurinha, posso dar um reforço aqui. Até ficar azulzinho mesmo. Então, faço a mesma coisa do lado de cá. Eu levanto a caneta e venho de novo. Eu não vou fazendo assim não, porque assim eu não tenho as linhas paralelas perfeitas do jeito que a rachura pede. Então, eu vou tirando a caneta e colocando de novo. Olha. Certo? Então, esse é o tom escuro que eu consigo com a rachura. Eu quero fazer aqui uma coisa mais leve. Olha. Pronto. Aqui também quero fazer uma rachura mais leve. Eu dou leveza na caneta e dou distância entre os traços. Certo? Aqui eu quero fazer só um sombreadozinho aqui, nesse cantinho aqui, para dar plasticidade para o rosto. Pronto. Aqui embaixo. Olha. Observem que não existe uma regra, umas linhas fechadas. Não. Vamos com a mesma técnica que trabalhamos com lápis, com sombreado, com tinta, com sombreado, com lápis. Tudo que está mais atrás, está mais escuro. Tudo que está mais na frente, evidentemente, está mais claro. Então, vou aqui, um pouquinho aqui. Então, tudo que eu faria com o lápis, eu vou tracejando com a caneta. Então, essa é a forma de a gente fazer o trabalho de rachura. Olha. Aqui eu praticamente fiz quadrados. Percebam que eu já tenho uma tonalidade diferente. Aqui, 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 aqui e aqui. Tá certo, gente? Então, é dessa forma que você vai conduzir seu trabalho. Então, eu quero ver vocês treinando, tentando fazer. Não achem que é difícil demais, porque não é. E depois vocês vão perceber que é uma técnica muito boa. Aqui eu já estou dando a forma que eu tenho aqui no meu cabelo. São linhas paralelas, curvadas. Não se diz paralelas, curvadas, né? Mas são linhas que não se encontram curvadas para dar esse efeito aqui no meu cabelo. Tá certo? Tem paisagem, tem coisa muito legal que se faz. Tá bom? A Rousa vai terminar o desenho e depois mostra para vocês. A Rousa vai terminar o desenho e depois mostra para vocês. A Rousa vai terminar o desenho e depois. Bom, gente, esse foi o nosso trabalho dessa semana. Observem que é um trabalho que fica bem legal, é um trabalho rico. É um trabalho que vocês podem fazer paisagens. Podem ousar rachulear algum desenho que vocês já tenham. Que já tenham feito em casa. Ela já pode decalcar e rachulear depois e soltar a mão mesmo. Vê alguns exemplos. Podem ver aqui. Podem pausar o vídeo e ir tentando fazer aqui personagem igual a Rousa. Mas vocês podem fazer também o que vocês quiserem e gostarem. Tá bom? Então, façam para mim e mostrem lá no Classroom. Anexa com o trabalho. Se não fizer, dá um retorno para a Rousa lá. Bota a Rousa. Gostei, não gostei. Achei difícil. Não ficou legal. Diz alguma coisa para mim. Que aí eu retorno para vocês. Bom? Um beijo no coração. Até a próxima.